Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra gravar o meu mãe, tira-se aí de Roblox, e hoje, pessoal, a gente tá aqui de Mamãe Am. Olá, pessoal, tudo bem? E de Mãe Am. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui num jogo que a gente tem que responder o mais perto possível. Isso mesmo. Ok, vamos lá, então. Porque senão... Vocês já estão vendo o que tá acontecendo ali atrás, né? Sim, eixo de água. Não queremos que isso aconteça. A galera tá se dando uma olhe. Então, bora lá! Bora lá, pessoal, começou, e a gente já testou uma aqui, e cada um de nós ganhou uma. Beleza. Quantas estrelas tem na bandeira americana? É tipo umas 50, eu acho, se não me engano. Eu não sei, eu não sei. É uma pra cada estado, é um monte. Então, quantos estados tem? Ah, boa, papo! 50, boa! Nossa, vocês acertaram! Eu fui na resposta do pai. Ah, você copiou o papo! Não, imagina, pessoal, eu sou muito inteligente. Eles deveriam mostrar a resposta de cada um depois, ó. Quantos anos tem um século? 100! 100! Essa daí tá fácil, né? Eu tenho que acertar, gente. Afinal de contas, nós estamos no fácil, né? Também tem isso. Ah, é, a gente tá no modo fácil. Não, a gente tá mó difícil! Aê, todo mundo acertou. Tá, qual que é a próxima? A água tá subindo? A água tá subindo? Tá subindo, eu acho. Ah, não. Quantos signos antrolóticos tem no zodíaco? 12 signos no zodíaco, né? Zandíaco, é um por mais alto. 14! 12! Ah, 12! Ué, gente, é tipo brasileiro. 12 signos no zandíaco, galera. É igual, pessoal, só que o deles muda, tipo... É animais. É animais, né? Quantas bolas tem numa... Nossa, mesa de sinuca no começo do jogo. Não é 12? 15? Não, 15. 12, 12, eu vou colocar 12. Eu acho que é 15. Não, é 16 com a branca, eu acho. Eu não sei, eu não sei. Aaaaaaah! É 16 com a branca, eu esqueci. Nossa, a Ju acertou! Nossa vida, bora lá, pessoal, que a gente vai ganhar tudo. Acredito! Por enquanto eu tô seca. Quantos... Dedos tem um gato. Quantos dedos ele tem? Eu vou falar que ele tem 10. Eu também vou falar 10. Não, mas pera, ele tem patas. 8. Eu acho que é 4 por pata, não é? Eu não sei. 18? É que ia contando as 4 patas. Então, ele tem 4 patinhas. Ai, a gente viajou nessa. Ai... Mas como que dá 18? 18? Então... Temos que estudar mais os gatos. Algum especialista em gato aí pra explicar pra gente? Conta aí a gata do seu pato. Não! Não! Quantos dias tem no ano completo, óbvio? Ai! Eu não sei. É, mas ele tá falando do ano... Gente... Será que é do ano primeiro? Será que é do ano primeiro? É do ano primeiro. Aquele ano que o seu veneno tem 29. Eu não sei, gente. É 366. Tô entendendo nada. Bom, eu não respondi, a mãe não respondeu, o pai respondeu. Então, gente, eu fiquei focada no gato e eu falei sei lá o quê, que eu nem me lembro. A mãe falou, conta aí do seu pato, sei lá... Do pato, será que ela fez? Quantos players de futebol tem? Quanto? Ah, essa aqui vocês têm que saber, né? É 12? Não, é 11. Ai, eu olhei a resposta do pai, é 11, mãe. Não, eu coloquei 12! Gente, talvez eu copie ele do pai, porque eu não entendo nada de futebol. A Cris tá contando com o técnico. Ai, ficou boa, Texim me defenda. Ai, ai... Quantos zeros tem em um milhão? Quanto zeros? Quanto zeros? Quanto que é Texim? 6. 6. Copiar o Texim pra eu não morrer, gente. Como assim? A água tá batendo no pescoço da Cris ali, ó. Só tá parecendo o meu olho, gente. A mãe tá ali, ó, ela tem que respirar pela cabeça mesmo, gente. A água tá subindo? Tá subindo. Ó, eu tô sobrevivendo com o olhinho de fora, gente. O que que o D representa em números romanos? Romanos? Nossa, eu não lembro o D, vou chutar 8. Eu não sei, eu só sei os números menores. Eu não vou chutar. Eu vou chutar 8, gente. Bom, Ju, eu não vou chutar, eu não vou chutar. Quem é? Quando você não chuta, a água sobe menos. Eu vou morrer, gente, eu vou morrer. Tchau, tchau, boy. Aí! F pra Cris aí, galera. Ah, não acredito! Gente, eu tô presa aqui, eu não consigo sair daqui. Não consegue? Quantos dedos tem um humano? 10? Não, 20. 20? 20 dedos. Ah, que você tá contando o pé e a mão. O pé e a mão? Não, mas fingers. É só da mão. Ah, que fingers em inglês é só dedo da mão, o do pé é tos, né? O do pé é tos, pessoal. Tem que considerar, então, a pergunta em inglês. Meu Deus, quantos players tem num time de vôlei... De vôlei? Eu tô em dúvida entre 5 ou 6, sinceramente. Eu acho que é 6. Eu vou chutar 6. É, eu acho que é 6. Eu não lembro, gente. Boa! Boa! Aê! Eu ia chutar um 8, mas não é muito, né? 8 é muito, né? 8 é muito. Gente, que legal. Quantos zeros tem em 1 trilhão? 1 milhão, 6. 6. 1 bilhão, 9. 1 trilhão, 12. 12, né? 12? É 12? Eu falei 12. Vai mantendo de 3 em 3. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Aê, acertaram! Boa, gente! Vocês viram, né? Eu falei 12, daí o pai fez as contas e foi 12. Então eu fui na do pai também. O que que vê? O que vê, apresenta em... Ah, esse é fácil! Galera, eu acho... Eu acho! Eu acho... Não, não, não! Que atacinho? Eu tinha ditado errado! Ah! Que desespero! Quase que não deu tempo! 5, boa, pessoal! Boa, Ju! Gente, esse jogo é muito legal, mas ó, tem que ter muito conhecimento, hein? Quantas cartas tem num deck de cartas? Depende do que você tá jogando no baralho, né? Nossa, eu colocaria 32. 48. 52. Nossa, Ju, tudo isso... É! Você sabe, Julia! É! Nossa, Ju! Aham! Arranjando, hein? Soprou, gente! Tá! Quantos anos tem o dia de 29 de fevereiro? A cada 4 anos, né? 4 anos? É, 4 anos! É, pessoal! É! Copia do papi! É isso! Não, eu sabia! Nossa, eu sabia, né? Eu sabia, certeza! Gente, eu morri muito rápido! Quantos continentes tem... Não, continentes! Ah, continentes, nossa, gente! Tem mundo! Pera, 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 pera! 1, 2, 3, 4, 5... Ai, eu não sabia! Eu tava fazendo conta! Eu falei 6, mas eu lembrei da Antártida! Eu ia falar 6, gente! Finge que a minha resposta aqui era 6, tá? Mas era 7! Beleza, estaria aproximado, teria enchido menos, talvez! Quantos jogadores que tem num time de hockey? Não sei! Nossa! Mais ou menos 5 ou 6! Eu vou falar 7! Eu vou falar 5. É entre 5 ou 6, eu acho. Não conheço muito o hockey! Nem eu, gente! 11! 11! Tudo isso! Ah, mas é o total! Eu acho! Será que é o total? Sei lá! Como assim? Aê, pessoal! Boa! Boa! Boa, Ju! Ok! Segundo round! Próximo! Vambora, vambora! Quantos cérebros tem um humano? Nossa, que eu saiba... Quantos cérebros? Que eu saiba é um só, gente! Não, eu tava tentando ler várias vezes pra ver se a pergunta é isso mesmo. Então, é um, né, gente? Ah, por favor, né? Beleza, boa! Imagina se você tivesse dois e teria o dobro da inteligência? Ah, daí eu ia gostar, hein? Talvez, né, gente? Se bem que eu tô errando tanto aqui que eu não sei não se ajudar. Ó, quantos lados tem beisebol? 5? O home plate do beisebol. Eu não entendo no beisebol. Eu não vou responder. Eu também não vou responder, Cris. Tamo junto, tamo junto. Ah, a Ju acertou! A Julinha acertou! É 5, é 5, é 5! Boa! Pessoal, já joguei beisebol na escola. Ó, se eu não souber, eu não vou responder. Só digo isso. Quantas mãos tem um humano? Quantas mãos tem um humano? Ah, duas, né, gente? Ok. Duas, né, galera? Eu achei que tava falando lá dos dedos de volta. Agora tá fácil, hein, tô gostando! Às vezes parece que tem pegadinha, né, na pergunta. Parece que é tão fácil que é pegadinha, né? Tá, por enquanto, poucas pessoas têm água. Quantos lados tem um nonagon... Ah, 9, 9, né? Eu vou falar um 9! É fácil! 9? Será que é isso? Deve ser, né? Eu acho que é! Aeêêê! A gente entende muito, pessoal! Ó, isso vai demorar, hein! Ninguém tá com água alta! Então, só tem... É, vocês têm água? É, vocês têm água? É, vocês têm água? Quantas letras? Tem... Tem 24? 23. Vou copiar a Julia. Não, copia eu, Cris. Ela falou com certeza. Não, Cris, copia eu! Eu errei! É 26! É 26! Ninguém acertou. Não, mas aí eu e a Ju chegamos perto, então vai menos água. É, a gente chegou mais perto do que o pai. Ah, daí sobe menos pra vocês, né? Eu acho que sim, não sei. Não, acho que isso pegou. Por que que a Julia não tem água? Ah, agora... É, porque essa foi a primeira que eu errei. É, é a primeira vez, né? Tá bom. Molhar só o pezinho, gente. Ok. Aham. Quantas faces tem um cubo? Tem um cubo. O cubo tem... Seis, será? Seis? É seis? Eu não sei, acho que é seis. Ah, eu não dei gol! Aê, boa! Lá de cima, lá de baixo, os quatro lados. É, então. Eu primeiro coloquei 9, deu não, pera, isso é muito, né? Eu comecei a contar na minha cabeça o cubo. Só que o tempo é muito rápido, gente. Quantos lutadores no Street Fighter 2? Nossa, eu jogava muito! Quantos faces? 10, 10, 10. Não sei, eu não sei quanto. 24, eu gosto do 24. Coloca 12. Não, eu acho que é 12. Eu não sei, eu não sei. Oito só? Ai, tá, eu cheguei mais perto. É que tem 300 versões do Street Fighter, como é que vai lembrar de uma específica, né? Gente, eu acho que eu vou me apagar. Nossa, eu e a Julia, a água tá igual. Se bem que a minha já subiu, beleza. Aqui, o do gato, o do gato! Quantos dedos tem um gato? Era 18. 18? 18? Foi! Não, eu não se podia! Boa, boa, boa! Boa, pessoal! Aí sim! Água está subindo. Vamos ver qual que é a próxima pergunta. Próxima pergunta... Quantas lâminas tem um moinho de vento? Essa eu sei. Três. Três? Não é quatro? Três. Não, três, três. Eu vou andar de vocês então, já que vocês estão tão confiantes. Três. Três, três, três. Ah, é três aí, ó, o pessoal sabia. Boa. Tá, próxima pergunta... Quantos continentes tem no mundo? Quantos continentes? Se eu errar, eu morro. Nossa, Texinho! Bom, o meu tá quase igual do pai, então assim, né? É, então... Eu acho que essa eu ganho, hein? Você acha, mami? Eu acho, eu acho. Tá. Quantas Dragon Balls tem? Nossa! Eu vou chutar... Quantos Dragon Balls? Eu não assisti Dragon Ball, não sei. Eu também não, gente. Eu também não, vou chutar 100. Eu não vou colocar nada. Mandei 5, eu errei. Sete? Ah! A Ju chegou perto! Chegou perto! Quase! Boa, Ju! Eu nunca assisti, pessoal. Eu também não, gente. Galera, F pra mim aí, porque eu acabei de falecer. Ah, tadinho do Texinho. Tadinho. Mas pai, você pode falar pra gente. Aqui, 8. Quantos lados tem um octágono? Ah, sim. Tá, beleza. 8, 8, 8, 8, 8. Beleza. Tem que ser a resposta que a gente sabe. E aí, mãe, como é que tá você? Você tá bem longe de mim. Tô super longe, né? Tô sozinha aqui, gente. A água tá como aí, Ju? Tá quase... Ah, tá agradável. Quantos zeros tem em um trilhão? Um trilhão, eu sei. Ah, então a gente acabou de fazer essa, né? Quanto não era mesmo? Era 12? A gente acabou de falar, é. Eu acho que era 12, aham. Era 12? Tá caindo as mesmas perguntas, gente. É, às vezes repete, né? Mas daí o quê? A gente esquece. Então... Tá, próxima pergunta. Próxima. Ah! Quatro anos... Ah, gente, muito fácil. Eu acho que nós já agora estamos esgotando a lista de perguntas do modo easy, né? Do modo fácil, né? Então assim, mas é tudo bem, né? Porque quando tem repetição, você aprende. É, você vai revisando, né? Você aprendeu. Isso, olha, gente. Filósofa ela. É, é... Meu Deus do céu! Ah, essa aqui é nova, ó. Quantos anos é isso? Ah! Beleza, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, sim. Jogos Olímpicos. São cinco, né? Sim, esse é fácil, gente. Beleza, beleza. Bora, ninguém vai morrer, não? Bom, Mami, se você quiser ir nadar um pouquinho, você pode errar suas costas. Não, eu não, gente. Aí fica mais fácil. Vai, vai, vai. Pecados capitais. Sete. Quantos? Boa! Boa, boa, boa. Acertamos. E a água está subindo, só que não, né? Porque a gente não errou. Então, a gente não erra nada. Quantos planetas tem no sistema solar? Ai, 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 alguém sabe? Eu não posso ajudar ninguém, então se vira. 9, gente, eu esqueci. Não coloquei nada. Se vira. 8! Ai, eu ia falar 8! Eu ia colocar 9, gente, mas se eu não me engano, teve um planeta que não faz parte mais. Foi excluído da festa. Então... Ai! Morreu, Ju? Não, não, não. Não, ainda não? Tá, quantos narizes tem uma slug? Vamos lá mesmo. Eu nem lembro que é slug. Tem 2. É lesma, eu acho. É uma lesma? Eu não vou responder não, gente, porque eu tô com medo de morrer. Deve ter 2. Ai, por que eu respondi, você não sabia? 4! É, gente, tchau, tchau. Tchau, Ju! Não, você ganhou, eu vou morrer. Ah! Eu ganhei! Você ganhou? Mas como? Não, gente, tá errado! Tá certo! Não, mas nem encheu de água, o meu, que injusto! Eu ganhei! Não acredito! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, like, show, seu favorito, compartilhe nas redes sociais. E no vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! E aí